Olá a todos, começando mais um Agora, um boletim diário com informações sobre o mundo em minutos nas redes sociais da Rede TV. A Prefeitura de São Paulo vai colocar a Guarda Civil Metropolitana para monitorar 24 horas por dia a região da Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo, vai tentar evitar a aglomeração de independentes químicos e a instalação de barracas que, segundo a polícia, servem para o tráfico de drogas. A gestão de Ricardo Nunes também planeja cercar a praça para ter controle maior no local, mas esse projeto pode demorar, o que precisa da aprovação de outros órgãos. Essa mudança de monitoramento da GCM é a principal providência da Prefeitura após a ação policial que envolveu mais de 600 agentes nesta última quarta-feira. Durante a ação, os policiais efetuaram 20 prisões e usuários e traficantes de drogas foram retirados do local. De acordo com o secretário executivo de projetos da Prefeitura, o trabalho de revitalização e recuperação vai seguir na praça. Uma das principais mudanças vai ser a proibição de instalação de barracas no local, pois, segundo a polícia, esses lugares são utilizados por traficantes para evitar o flagrante das câmeras de segurança. No Rio de Janeiro, policiais civis derrubaram o memorial que foi inaugurado na semana passada no Jacarezinho para relembrar os mortos na operação policial mais letal do Rio de Janeiro, que ocorreu em maio do ano passado e deixou 28 mortos. Em nota, a polícia civil informou que retirou a homenagem construída de forma ilegal, pois levou em consideração a apologia ao tráfico de drogas, uma vez que 27 mortos tinham passagem pela polícia e envolvimento comprovado com atividades criminosas. E a polícia também alega que a construção não havia sido autorizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e ressaltou que a menção ao policial civil André Frias, que foi assassinado por um dos criminosos, foi negada pela esposa e os demais familiares do policial. Na semana passada, um ano depois da operação, o Ministério Público denunciou à Justiça dois policiais civis pelos assassinatos de dois suspeitos. Os agentes identificados como Amaury e Alexandre foram acusados pelo órgão de executar dois homens e também, além de homicídio, eles podem responder pelos crimes de fraude processual e mudança no cenário do local das mortes. Mulheres, atenção! A Espanha pode se tornar o primeiro país europeu a aprovar uma legislação que concede o direito de solicitar uma licença médica do trabalho para todas as que sofrerem de dores durante o período menstrual. Essa medida faz parte de um projeto de lei que será encaminhado ao Executivo para aprovação na próxima semana. De acordo com o texto, um dos trechos do projeto trata da saúde mental e concede às mulheres o direito de tirarem licença de até três dias enquanto durar o fluxo. Segundo a Secretaria de Estado da Espanha, quando sintomas como diarreia, fortes dores de cabeça e febre aparecem, os trabalhadores têm o direito de se ausentarem de seus cargos até se recuperarem e é o mesmo deve acontecer com a menstruação, existindo a possibilidade de que se uma mulher tiver um período menstrual muito doloroso, ela possa ficar em casa. Para planejar esse projeto, as vereadoras apresentaram um estudo que diz que 53% das mulheres sofrem menstruação dolorosa e entre as mais jovens, esse percentual chega a 74%. Além dessa medida, o projeto de lei também capítulos dedicados ao acesso a produtos de higiene menstrual e o texto propõe que as escolas sejam obrigadas a fornecer absorventes e outros produtos de higiene feminina para todas as alunas. Ficamos por aqui, acompanhe o boletim agora, ao longo do dia, com atualizações.